Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a segunda parte da quarta parte dentro aí do projeto Movimento Jacareí da Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí. Como vocês sabem, a quarta parte ela é bem lenta, bem calma para justamente trazer esse relaxamento, né? E aí a gente precisa fazer com bastante pensamento positivo, corpo bem solto, respiração natural. Vamos lá? Serenar o coração. Mãos de nuvens. Mãos de nuvens. Girar a moinha. Abraçar o mar, contemplar o céu. Amém. Empurrar as ondas do mar. Amém. Pombo bate as asas. Ganso selvagem bate as asas. Garça abre as asas. Girar a roda celeste. Grande Circuito Sagrado. Música Pequeno Circuito Sagrado. Harmonizar o céu. O homem. E a terra. Serenário coração. Música 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 Música